Boas Pessoal! Sansarcaus e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon GO! E eu estou aqui com o Sr. Wante Oi, oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bem, tudo bem? Não, tem que ser assim, formal, formal! Tudo bem? Tudo bem, Sr. Sabe onde arranjar Pokémons? Onde nós vamos agora? Ah é? Quer dizer, digo eu, não é? É por isso que eu vou para lá, não é? Pessoal, finalmente! O vídeo que todos vocês esperavam e que na verdade eu também esperava conseguir fazer, né? Mano, foi muito difícil conseguir fazer isto mas espero que hoje sim consigamos fazer, mano! Pessoal, nós fizemos uma direta nós viramos a noite inteira a ver vídeos, tá? antigos dos nossos canais para rir um pouquinho e são neste momento quase meio-dia e nós vamos então ver se nós subimos na porcaria de uma lancha para irmos para o meio do mar à procura de Pokémons Será que nós vamos encontrar algum Pokémon aquático? Tipo... Mano, o meu objetivo com essa bosta toda é ver se eu encontro a porcaria de uma lapras! É só isso, mano! Quanto apostas vão chegar lá no meio do mar rata-tá! No meio do mar, mano! Uma rata-tá boiada! Sim, mano! Filha da mãe, mano! Caraca, pessoal! Bom, depois da lancha e tal nós vamos andar em Ferry Boat para ir de uma... É de uma cidade a outra? Não! É de uma região a outra, né? Uma coisa assim! É de um Forte ao outro! É de um Forte ao outro! Pronto, exatamente! Nós vamos de um Forte ao outro porque no outro Forte onde nós vamos chegar é onde tem as lanchas para nós podermos então fazer a nossa viagenzinha até o meio do mar de lancha para ver se capturamos algum Pokémon louco no meio da água tipo o Rattata ou o Weedle! Sim! Os melhores Pokémons! Os melhores Pokémons do mundo! Pessoal, eu só queria vos dizer que esta foi uma das directas mais complicadas que alguma vez eu já fiz! Sim! Tanto eu como o Ant! Então mano! Nós fizemos esta directa para ver se conseguíamos mesmo fazer finalmente a cena da lancha porque da outra vez não conseguimos nós tentamos fazer e não conseguimos mas desta vez se tudo correr bem vamos mesmo conseguir fazer então mano! Este vídeo merece todo o vosso apoio mano! Merece chegarmos mesmo a 50 mil likes! Bora explodir o botão mano! Chegamos no lugar quase adormeceu adormeci no carro à espera do Vitinha Pessoal! Já está aqui então o Ferry Boat e agora nós vamos andar da lancha para poder ir para o outro lado pessoal que no caso é para aquele lado lá ao fundo que é lá onde vai ter as lanchas para nós podermos então andar de lancha e ir para o meio daquele marzinho ali para então podermos ver se encontramos alguns Pokémons! Pessoal! Pessoal! Já estamos a entrar então no Ferry Boat Será que eu posso? Não sei se eu posso! Pessoal! Já estamos então aqui a andar olhem só tem umas lanchas ali ao fundo e o caraço já estamos então aqui a andar no Ferry Boat e estamos então a ir para aquele lugar para aquele lado daquele lugar para podermos então apanhar uma lancha mas antes como vocês podem ver nós já estamos na água pessoal nós já estamos... Olha o Ant! Está ali mano! O Ant! Está ali! Está ali! Está ali o Ant! Nós estamos então aqui já perto da água perto da água não estamos em cima da água então o que eu vou fazer eu vou ativar aqui um incenso já de uma vez para ver se sai alguma coisa fixe mano a ver se começa a parecer algum Pokémon aquático olhem só mano olhem que cena louca! precisamos mesmo de um Lapras eu não sei se vocês me estão a conseguir ouvir bem ou não eu espero que sim mas está bruto mano está bruto está bruto a viagem está muito louca nunca tinha andado num Ferry Boat opa! apareceu um Tentacool mano! Sério? apareceu um Tentacool! que louco! estão a aparecer Pokémons d'água mano! estão a aparecer Pokémons d'água 428 de CP! xixi mano! ok tinha capturado aqui vamos lá ver isto vai dar um Tentacool de 800 e tal está aí 800 e tal provavelmente capturei mano e está sempre fácil de capturar mano! sério? com uma Pokébola mano! é o segredo é na água é na água imaginas que agora apareça mesmo um Lapras mano? uma Icans na água mano! uma porcaria de uma Icans mano! como é que se captura uma Icans no meio de uma arma? pelo amor de Deus mano! quantas apostas vai fugir da água? da Pokébola? não vai! quantas apostas? não vai! uma! duas! três! pronto! na água nenhum deles escapa! por acaso não está fugindo Magicarp! apareceu um Magicarp aqui mano! GG! vamos capturá-lo? eu não sei se vocês me estão a conseguir ver se me estão a conseguir ouvir se estão a conseguir alguma coisa aqui nesta bosta mas tudo bem olha! CP 71 o que interessa é capturar Magicars para poder ter o Geraldo isso é o que interessa isso é o mais importante o mais importante olhem só mano! andar numa lancha dessas é que vai ser bruto mano! isso é que vai ser brutal mano! não mano vem cá! vem cá! vem cá! olha aí mano! andar numa lancha dessas mano! isso é que vai ser bruto mano! isso é que vai ser cenário mano! olá Anto! gostar eu disse que vinha para cá! só vem sexta-feira! que? chegámos à lancha pessoal! caralças vendo a cena! vai começar a viagem pessoal! finalmente! a nossa viagem de lancha! yeeey! que louco mano! vamos ver se chega a aparecer algum Pokémon que seja de água no caso eu gostava que aparecesse uma Lapras ou alguma coisa assim de género era muito afixe mesmo! boa pessoal! no meio da água! vou capturar um Voltorb! o que é que tu achas Wandy? Voltorb? um Voltorb! na água! tá fixe! tá fixe? já! deve ser! meu deus do céu! meu deus do céu! olha! olha! olha a inteligência do Pokémon Go! de nos dar Pokémons que não tem nada a ver com a água! na água! ok! pessoal! acabei de apanhar um Pikachu aqui no meio da água! 361 de CP! jesus! nossa senhora mano! será que eu vou conseguir capturá-lo antes? ajuda-me! ajuda-me! faz aí! vai! mano não dá! não dá! espera aí! espera aí que eu vou ter que colocar aqui um Raspberry! Mano! prepara-te aí para a dança mano! prepara-te para a dança porque a dança vai ser brutal! a dança no meio aqui da lancha! espera aí! vamos lá! vai Pikachu! tens que entrar na Pokébola por favor! entra na Pokébola por favor! entra na Pokébola por favor! entra na Pokébola por favor! entra! castorei! bom! mano! vamos dançar! levanta-se! vamos fazer a dança! vamos fazer a dança! quantas ele tomava! a dança aqui! no mar! no meio de uma lancha! mesmo bom! vai! 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 tenho de conseguir capturar este Spiro! aahhhh! capturaают ai! ai caramba! vai ficar lento! vai ficar lento! o気ang é que eu sei! o agente mesmo! mano por que que é que nós somos todos retardados do Bipaa! não sei! sóman quei natições que capturamos pokémons mano, vai ser um ovo aqui! um ovo aqui! o que que vai ser? um Odys! que bosta! Gando Odis bosta mano! 635 Odis mano! Meu Deus do céu! Outro ovo! O que será que vai sair? O que será que vai sair pessoal? Se não sair coisa boa, tira o motor na móvel! Um Tangela! Ok pronto! Não, sim! Uma coisa boa mano! 817 Tangela! What the fuck de um ovo? Meu Deus do céu! Um Zubat aqui no meio da água! Aqui no meio das lanchas! Aqui no meio da água! 1! 2! Ah mano! Fugiu a porcaria do Zubat mano! Fugiu a porcaria do Zubat mano! Que lixo! Mas está a ser muito fixe meu! Está a ser muito fixe andar aqui mano! Está a ser brutal! Caraca! Que louco mano! Que louco! Tem que aparecer algum Pokémon bom mano! Algum Pokémon bom! Um Lapras! Alguma coisa mano! Bom pessoal! Pelaquilo que nós estamos a perceber! Não encontramos assim muito Pokémon d'água também! Encontramos bons Pokémons até! Tipo um Voltor! Pelo menos não são Ratatas e PJs! Mas! Mano! Também não é que encontremos Lapras! Eu queria encontrar uma Lapras! Uma coisa assim do gênero! Mas eu estou bem triste meu! Que eu estou na... Eu vim para uma lancha! Para uma lancha! Uma lancha! Uma lancha! Para não encontrar nada! Opa! O que é que apareceu? O Magic Carp! Pronto! Pelo menos para capturar o Magic Carp está bastante bom! Oh mano! Não fui! Não! 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 Mano! Brutal! Eu não sei se vocês me estão a conseguir ouvir ou não! Mas! Está brutal mano! A viagem está muito fixe mano! Hummm! 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 Vamos ver se eu consigo capturar este Magic Carp! Vamos ver se eu consigo capturar este Magic Carp! Vamos ver se eu consigo capturar o Magic Carp! Vai! Mais um Magic Carpzinho! Vai! Um! Dois! Três! Não! Não sei! Não me capturou! Como assim? Está à mesma espera que capturasse meu! What the fuck! Não captura! Raspberry! Vai! Raspberry! Raspberry! Captura! Vai! Vai! Captura! Por favor! Captura mano! Captura mano! Captura mano! Isso! Entra a pokebola! Por favor! Um! Dois! Três! Titi! Mais um Magic Carp! Pessoal! Estou capturando o Stario! 291 de CP! Brutal mano! Brutal mano! Olhem só! 291 de CP aqui no mar! Por acaso até se está a apanhar bons pokémons mano! E o melhor de andar aqui é capturar Magic Carp! Estou a capturar muito o Magic Carp! Sério! Isso é muito bom! Porque assim eu posso vir a ter o Gyarados! E é um dos pokémons que eu mais quero! Sinceramente! Olhem só pessoal! Mais um Magic Carp aqui! CP 23! E só vai mano! Só vai! Mais um Magic Carp! Um! Dois! Três! Capturamos! Pessoal! Eu acho que a labra está ali escondida mano! Está ali escondida detrás do barco pessoal! Vamos lá! Devagar! Devagar! Vamos lá! Pessoal! Vamos lá! Devagar! Devagarzinho! Devagar! Devagar pessoal! Devagar que eu acho que está aqui! Está aqui pessoal! Aqui! Eu acho que é a final montada! Não me enganei! Estou bem triste! Estou bem triste! Estou bem lá por aqui! LAPRA! Não! 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 Para procurar Pokémons! Mano! Isto cada vez está mais insano! Espero que vocês tenham gostado deste episódio! Na lancha! Como vocês pediram para caraças! Então! Mano! Isto merece mais de 100 mil likes! Talvez! Mano! Desculpa! Claro! Sim! Sim! Bom pessoal! A nossa viagem de lancha acabou! E nós agora estamos a voltar para casa! Mano! Foi uma experiência brutal! Mas! Bem! Pessoal! Já estamos então finalmente em casa! Depois de um dia super cansativo! Já está da noite! E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo! A andar na lancha! A tentar procurar Pokémons! E acabamos por encontrar muitos bons Pokémons! Sobretudo o Magikarps! Que é uma coisa que nós precisamos bastante! É um Pokémon que nós precisamos bastante! Para termos bastante candies! Para finalmente podermos ter o nosso GERADOS! Mano! Vai ser muito louco quando tivermos um GERADOS! Vai ser brutal! Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo! Se vocês gostaram! Por favor! Não se esqueçam de deixar o vosso like! Que isso ajuda! A que eu fique motivado! Para continuar a trazer este tipo de vídeos assim para vocês! Este tipo de vídeos de Pokémon GO! Tipo com temas bem loucos! Eu vou fazer coisas bem loucas! Mano! Eu estou com uma ideia! Mas tão bruta! Mas tão bruta! Mas tão brutal! Tão épica! Que mano! Quando vocês ficarem a saber! Vocês vão... MUA! E olhem que está para muito breve! Está para muito breve! Está para muito breve! Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo! Like! Favoritem! Comentem! E até à próxima! Fiquem bem! 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 Obrigado.